Fala molecada geração gamer chegando com mais um vídeo mano que vai ser uma minissérie a gente vai jogar sim senhoras e senhores a champions league com os perebas os perebinhas ganharam essa chance vocês curtem demais os experimentos que fazemos com eles e é o seguinte vamos utilizar aquele nosso esquema de sempre 11 perebas titulares tomou gol pode colocar um roizão a gente tem 5 no banco já que são 5 alterações e dessa vez cara vamos lutar na champions league em busca de um título épico inédito ou pelo menos tentar ir o mais longe possível já deixa aí nos comentários até onde o time dos perebas o ufa é capaz de chegar E na tela vocês estão vendo o nosso grupo cara já vamos pegar logo de cara o Besiktas na teoria o time mais fraco desses depois tem Vila Real e o poderoso Liverpool a champions league aí tem vários e vários gigantes aliás quase todos ou praticamente todos estão nessa disputa Vamos que vamos jogar naquele esquema também que é o nível craque tá aí na tela 7 minutos nível craque vamos tentar jogar dois jogos por episódio ou até a gente conseguir chegar aí com os perebinhas e o nosso elenco já tá escalado Como eu disse 11 perebas titulares e 5 roicachotes no banco de reservas Já estamos aqui no nosso estádio o primeiro mando de campo é nosso e você que tá curtindo os experimentos e séries aí do canal já fortalece a massa saca só tem árbitro de vídeo nessa champions E aqui no pet que a gente tá usando a partir de agora é de best aqui no canal agradecimento também ao pet do mafute que sempre deu muita moral por nós Mas agora estamos aí com de best inclusive tem um link dos caras na descrição aí pra quem quiser adquirir o pet que tá sensacional Já se inscreve aí no canal também aproveita pra deixar aquele likezão na moral ajuda demais essa nossa série a minissérie que tá começando agora Me siga também no instagram e confiram geração gamer 2 o nosso canal na descrição também Vocês estão vendo a gente deu uma melhorada nos perebas cada pereba tem um corte igual mas porém com cor diferente Tá aí os caras preparados para o jogão autoriza o árbitro bora pra cima do Beziktas temos que ganhar Aí tem falta nada deu vantagem a batida do Beziktas vai por cima do gol a gente tem muito azar aí nesse início de jogo mas vamos lá por enquanto segurando o adversário Pianite bola levantada Josefi cabeceia fora ali é só o cara acertar o alvo que é difícil do nosso goleiro com a menor ressatura do jogo conseguir alcançar essa bola Vamos pra cima vamos lá aparece aí o centro avante aliás o ponta direita que é de cabelo laranja Procurar jogada aí no meio tentou boa aí pro de amarelo tem o verde que é o centro avante pedindo dominou bateu Vai goleiro engole essa moleque quase quase a gente conseguiu Ah não véi passou por todo mundo e é gol do Beziktas camisa 7 marca ali saca só como foi a jogada Olhou pra área ganhou no cruzamento e depois falha falha aí do nosso zagueiro de rosa né mano dava pra ter tirado Tá lá então ó primeiro Roy Cachote em campo maior estatura maior roveral pra quem não tá ligado 109 de over Aí chegada levantamento e o bateu aí 2x0 pro Beziktas Ei vamos penar vamos penar nessa Master Tá lá ó goleirão Roy Cachote camisa 13 já foi por lá a gente tem um centro avante e um goleiro nesse momento Estamos perdendo aí por 2x0 na estreia da Champions Vem bola trocada de passes ali Douglas levantou vai ganhar ganhamos ganhamos nada o cara que tocou pra trás Agora deu bom mano bora partir contra-ataque vai manda por cima no Royzão mata na caixa protege tenta o drible Nossa é liso Roy Cachote vai mano a chuteira dele tá bugando caramba mano tá bugando e ele tá seguindo no lance mesmo assim Conseguiu linha de fundo cruzamento bate na defesa bate o ai disparou agora é complicado como que alcança os caras correm o mínimo Vamos lá Roy Cachote aí valeu ter um goleiro muito bom ali Segundo tempo rolando bola pro Royzão dispara que eu quero ver Vamos lá Roy Cachote bota a velocidade quem sabe quem sabe Roy não mano Se concentra time bolão pro Roy Cachote dominou já divide essa aí na ponta O vermelhinho ponta esquerda olhou cruzou escanteio Não tem espaço aparece Royzão aparece Roy Cachote dominou bateu tem falta pros perebas Ali ó tentaram dar a lei da vantagem o juizão mas tem falta marcada e a gente vai bater essa agora Vamos deixar fazer o seguinte cara vamos bater com o Roy Cachote goleiro que ele é o mesmo overall do titular A gente vai ter um cara ali bem forte se tiver rebote capricha essa Roy Cachote Tem muita curva nessa perna bateu Gol de goleiro na estreia dos Roy Cachotes e perebas 2x1 cara ainda tem jogo ainda tem bola pra rolar nessa partida Royzão camisa 13 bate na gaveta Agora os caras vão tentar meter pressão né Tão ameaçados ali de sofrer o empate A gente vai adequar o time Vamos pegar as manhas e vamos jogar melhor Aí bola pro Royzão não adianta lançar que o Perebinha ali é lento Carrega essa chama agora no 1-2 Vai Perebinha Bolão do Perebinha tem desvio Volta de novo no Royzão Capricha agora solta um foguete Prepara a marca ganhou bate pro gol Tá dentro E botamos vamos Gol 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 Do O Pá Pra empatar 2x2 com o Besiktas Roy Cachote goleiro Roy Cachote centroavante E os Perebinhas tão jogando muito cara A gente que tá armando a jogada com todos eles E o Roy Cachote é claro tem um chute potente ali Pra empatar o jogo Quem achou que era goleada? Quem achou mano? Empatamos o jogo Aí jogada que ele passa fácil O Perebinha tromba Vai voltando Complicou Desvia no Batshuay Mais Besiktas Tomou o Pereba 25 Boa bola Vamos lá meu ponta esquerda O de vermelho Devolveu pro Royzão Bota turbo nesses pés Acelera deixa a marcação longe Quem sabe a virada rola pra trás Perebinha de laranja Gol Dão ufa Vira, vira, virou na Champions League Perebinha de laranja Vai pra cima Não vacila Olha e fuzila É dos Perebas E Roy Cachotes 3x2 moleque 3x2 Viramos E eu não sou bobo nem nada Cara A gente não vai dar vacilo Já que estamos vencendo Bora meter o Roy Cachote Aqui na defesa Pra ajudar essa zaga Que essa bola aérea Vai ser complicada Volta aí Roy O goleiro deles também tá ali Camisa 1 Perebinha tira Roy Cachote já volta Agora fez falta né Fez falta pro nosso contra-ataque Mas os Perebinhas tem qualidade Ai mano Ai vai 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 de branco Toma a bola Volta lá 4 de acréscimo O Bezictas vai tentar o gol do empate Estamos lá com o Roy Cachote de goleiro Outro de zagueiro nesse momento Vem bola sobrando O Perebinha bate pra cima Ah vai acabar Vai acabar Uma virada sensacional moleque Vamos lá juizão Apita essa bagaça Fim de jogo Os Perebinhas junto com os Roy Cachotes Viram o jogo pra cima do Bezictas 3x2 Mano Que partida Detalhe os resultados da primeira fase Do primeiro jogo né Da Champions League Todos os times jogaram nesse momento No nosso grupo O Liverpool venceu o Vila Real Estamos então tranquilos Cara Três pontos mega fundamentais Eu confesso pra vocês Que eu não acreditava Que a gente sequer conseguiria o empate Mas conseguimos a virada E agora tem jogo contra o Vila Real Mas como é o primeiro episódio Eu quero saber se vocês vão curtir ou não Deixa aí mano Muito like nesse vídeo Vamos bater mano Uma meta de 1500 Pra eu saber se vocês querem O segundo Terceiro episódio Da gente continuando Essa Champions Agora tem Vila Real E vai ter o Liverpool No próximo episódio Dois jogos Então detona no like Se curtiu Tamo junto E até a próxima Demais Tchau 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 Tchau